Fala, pessoal! Aqui Leandro Souza, no canal Um Modelo em Nova York. Hoje eu vou ler mais uma poesia. É um poema de Charles Bukowski, de novo, meu poeta favorito. E lá vai. A sua vida é a sua vida. Não deixe que ela seja esmagada pela fria submissão. Esteja atento. Existem outras saídas, formas de escapar. Ainda existe luz em algum lugar. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Esteja atento. Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Saiba quais são. Aproveite-as. Você não pode vencer a morte. Mas você pode vencer a morte durante a vida, às vezes. E quanto mais vezes você aprender a fazer isso, mais luz vai existir. A sua vida é a sua vida. Saiba disso, enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso. Os deuses esperam para se deliciar em você. É isso aí, pessoal. Essa foi a poesia de hoje no canal O Modelo de Nova York. Se você gostou, dá um like. Compartilha e essas coisas todas. Muito obrigado. Beijo. Tchau.